Agora, Daniel, apresenta aos nossos telespectadores cidades, estados brasileiros que já vêm fazendo isso e vêm dando certo. Bom, para a utilização da bicicleta, nós temos como exemplo Sorocaba, que é uma cidade que está se desenvolvendo muito com isso, que o prefeito de lá, ele era médico e ele resolveu melhorar a saúde da população. Ele primeiro começou com a caminhada, depois ele viu que as pessoas estavam usando os espaços para caminhada com a bicicleta, então ele resolveu fazer a cidade voltada para a bicicleta. Temos exemplos de Florianópolis, Aracaju, mesmo aqui ao lado, que está construindo muitas ciclovias, Joinville também. Esses são exemplos de cidades que estão tomando esse rumo do desenvolvimento para a bicicleta, que são cidades até pequenas, às vezes cidades do interior de São Paulo, Mauá, por exemplo, que utiliza muita bicicleta. Então, essas cidades, por ter uma dimensão menor, se torna ótimo o uso da bicicleta nessa cidade. E para o transporte público, a cidade brasileira emblemática, como exemplo para o mundo inteiro de utilização do transporte público, é a cidade de Curitiba, que eles têm aquelas canaletas exclusivas, que o ônibus circula por ali, que o prefeito Jaime Lerner, na década de 70, quando o mundo inteiro, principalmente o Brasil, estava construindo seus viadutos, estava aumentando os espaços de circulação para o automóvel, e ele disse, não, aqui em Curitiba nós não vamos dar essa prioridade ao automóvel, nós vamos fazer a cidade voltada para o transporte público. E criou canaletas de ônibus, que o ônibus circula ali livremente, não tem aquele congestionamento que ele costuma ficar nos centros urbanos. E hoje a cidade tem um transporte tão bom que foi exportado, inclusive, para outras cidades do mundo, como o Bogotá, por exemplo, que pegou o pessoal de Curitiba, levou lá e disse, ensina aqui para a gente como é que faz. Agora, Daniel, por trás de tudo isso, deve existir uma pressão muito grande, principalmente pelas distribuidoras, pela própria gigante que é a Petrobras. Como é que fica essa situação? As montadoras de veículos, como é que eles encaram isso? Tudo isso começou, justamente, esse modelo de cidade que nós estamos inserindo, começou justamente por causa das distribuidoras, das empresas de automobilística, das indústrias de pneus, que eles se uniram nos Estados Unidos, e eles viram que o automóvel não era muito vendido nas cidades americanas, porque as cidades tinham o bonde para circular. Então, as pessoas utilizavam o bonde na sua circulação. Então, eles diziam, para que eu quero ter um carro se eu tenho um bonde que passa na minha porta? Então, para que eu vou ter carro? Então, eles compraram as empresas de bonde e começaram a ofertar um serviço pior do bonde para que as pessoas fossem ter um descrédito no bonde e, ao mesmo tempo, iam empurrando o automóvel como sinônimo de modernidade. De que aquilo ali ia resolver os problemas dela, que elas poderiam ter o seu carro. Então, foi dessa forma que foi introduzido o automóvel na nossa sociedade. Então, hoje, só depende de nós dizer se nós queremos continuar com esse modelo insustentável ou se nós queremos mudar. Eu faço parte de um grupo aqui de Maceió que se chama Bicicletada de Maceió, que existe no Brasil inteiro, no mundo inteiro existe esse grupo. Isso aqui em outros países se chama Critical Mass. Aqui no Brasil levou o nome de Bicicletada. Quem quiser pode acessar o site www.bicicletada.org E nós queremos justamente mostrar para os motoristas e para a população em geral que a bicicleta pode ser utilizada aqui em Maceió como meio de transporte. Mostrar os benefícios do uso da bicicleta e cobrar respeito dos motoristas e cobrar também do poder público melhorias para o uso da bicicleta como meio de transporte. Daniel, você é um convidado especial do nosso programa de hoje. O Afrânio Bastos e o Ailton Nunes tinham agendado para você. Só que você veio com ilustração e o telespectador não está tendo essas ilustrações que você trouxe. Então, eu vou te fazer outro convite para você aparecer aqui. Uma outra oportunidade. Passa isso para DVD. Para DVD ou para CD mesmo? DVD. Para o telespectador ficar... Porque é um assunto polêmico. Você sabe disso. E complexo demais. Para o telespectador ter uma melhor ideia do que está acontecendo lá fora e que pode vir a acontecer aqui e melhorar a vida, principalmente do trabalhador. Porque é quem paga uma passagem caríssima. Então, é se passar isso para DVD, se marcar uma outra pauta para você. Para mim é um prazer envolver você, um jovem, no combate a um assunto complexo que não deixa de não ser. Porque o que tem por trás disso aí, para ser impedido esse trabalho, é o envolvimento só de estribadões, como Petrobras, indústria de pneus, auto, tudo, montadora e por aí vai. Então, se fazer, te dá um tempo maior e você mostra isso ilustradamente para o nosso telespectador. Está combinado assim? Está combinado. Hoje não foi possível passar pelo computador por causa do cabo, mas aí eu trouxe uma imagem impressa aqui que mostra a diferença entre você utilizar a via para os automóveis, você vê que tudo isso aqui são carros, deixar um pouco mais próximo, tudo isso aqui são carros e todas essas pessoas que estão dentro desse carro poderiam estar dentro de um ônibus e a via ficaria livre para todos circularem. Então, a questão não é aumentar o espaço da via. E vai se inspirar muito melhor, tem que pensar, pensa nisso. É aquela questão do cinto, não é aumentar o espaço da cidade, aumentar as ruas, é mudar a forma de deslocamento. A forma de deslocamento, justamente. Eu quero agradecer ao Daniel Moura, ele que é arquiteto e urbanista, pela participação no nosso programa. Eu vou para o intervalo e volto com o Marcão, daqui a pouco. Eu vou para o intervalo e 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 vou para o interval